Com o aumento de veículos na cidade, a falta de infraestrutura e sinalização das ruas e avenidas do município, o trânsito fica cada vez mais perigoso e os acidentes têm aumentado consideravelmente em Jaru. Este é um dos pontos mais críticos da cidade, o cruzamento da avenida Dom Pedro I no perímetro urbano de Jaru. Aqui tem sido constantemente destaque em notícias por ser um local que vem causando vários acidentes, por não ter uma rotatória nem sinalização adequada. No horário de pico, a atenção tem que ser redobrada, o fluxo de veículos e pedestres aumenta consideravelmente e os acidentes é constante. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, este é um trecho com alto índice de acidentes na BR-364.